Ó, esse é o DJ Aronado, o DJ Marques Silva, que vai te passar a visão Mas esse é o baile do Cronos, sucesso com a mulherada Chama Geraldo Bosch pra rolar a putaria Chama Geraldo Bosch pra rolar a putaria Chama Geraldo Bosch pra rolar a putaria Putaria, 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 tuta, tuta, tutaria Novinha safadinha, pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Quero ver, quero ver, tu escorrega no meu peru Quero ver, quero ver, tu escorrega no meu peru O Pikachu lançou, essa moda vai pegar O Pikachu lançou, essa moda vai pegar É no balanço do trenzinho que a pica vai entrar É no balanço do trenzinho que a pica vai entrar O Pikachu lançou, essa moda vai pegar É no balanço do trenzinho que a pica vai entrar Dicta, dicta, a pica vai entrar Dicta, 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 aquela pica vai entrar Tô me ver sentar, tu vai gamba quando me sentir Eu sei bem te instigar, esse é o macete da mina aqui Tô me ver sentar, tu vai gamba quando me sentir Eu sei bem te instigar, esse é o macete da mina aqui Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Quica de novo Quica de novo Quica de novo Quica de novo Ah, novinha, hoje tu vai gozar várias vezes Subi pelas paredes com tanto tesão Que eu vou te causar Tu vai se apaixonar quando eu começar a botar Ah, novinha, hoje tu vai gozar várias vezes Subi pelas paredes com tanto tesão Que eu vou te causar Tu vai se apaixonar quando eu começar a botar Tu vai se apaixonar quando eu começar a botar Então vá no piquinho e se na bunda pra mim Vem com a perereca, se a resposta for ozinho Vai empinar pra mim Vai empinar pra mim Esse é o clima Não aguenta porque vem, deixa na minha dança É piru, é piru, é piru nas meninas É piru, é piru nas meninas É piru, é piru, é piru, é piru nas meninas O DJ Mark Silva, que vai te passar visão Mas esse é o baile, seus cronos, sucesso com a mulherada Nata, nata, nata